Fala galera, estou apresentando para vocês aí a Fortuna, olha que beleza, aqui ó, a nuvia que nós compramos ela, Bezerra, em 2013, em 2013 eu comprei ela, trouxe aqui para o sítio, está a prenha, está indo para a segunda cria, e eu amancei ela de cabresto, de cabresto, então dá para puxar ela, você põe a corda nela aqui, você leva para onde você quiser, ela é mansa de tudo, ela é mansa, quando eu comprei ela estava bem magrinha, só tinha cabeça, é uma vaca da raça Gir, está indo para três anos que está aqui com nós, quatro anos que já está indo com a gente aqui, mansinha de tudo, está aqui se batendo aqui, ela tudo bem, ela deixa, deixa eu coçar ela, olha a unhada aqui que apareceu aí, que não gostou muito, está meio, achando meio esquisito o que eu estou fazendo aqui, branquinho, 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 essa daqui é a Fortuna, Fortuna, vamos tocar os mosquitos, Fortuna, vamos, vamos tocar os mosquitos, e ali é o fundo do sítio, pessoal, onde que eu falei para vocês, lá embaixo é o sítio, ela mata lá, termina o sítio, passa o rio, passa o rio, aqui está mais um pouco das outras vacas, que são nuvilha, já tem umas vacas, ali já estão, estão de cria, essas nuvilha aqui, umas estão de cria, outras não, e ali está o reprodutorzão, ali é o dono da, dono do pedaço aqui, mas é manso, enquanto ele dá umas balançadas em cabeça aqui, mas para tentar intimidar, mas ele não corre não, correr é pior, só em último caso mesmo, falou, até mais galera,